Louco por você Me tornei escravo do teu coração Prisioneiro dos caprichos da paixão Você fez em mim o que bem quis Louco por te amar Estava cego, demorei para enxergar Que você era bandida e me enganou Você destruiu o nosso amor Agora o que é que eu faço sem você? Tente me esquecer Agora o que é que eu faço por amar? Não vou te perdoar Agora o que é que eu faço sem você? Tente me esquecer Agora o que é que eu faço por amar? Não vou te perdoar Pois nunca te enganei Sempre fui sincera, sempre te amei Deu ciúme que fez tudo terminar Agora você vem quer me culpar Que homem é você? Só porque agora eu não te quero mais Você fala pro mundo coisas que eu não sou capaz Quem não presta é você? Quem não presta é você Agora o que é que eu faço sem você? Agora o que é que eu faço sem você? Agora o que é que eu faço por amar? Agora o que é que eu faço sem você? Banda sedução Agora o que é que eu faço por amar? Agora o que é que eu faço por amar? Agora o que é que eu faço por amar? Agora o que é que eu faço por amar? De andam, de andam, de andam De andam